Oi gente, tudo bom? Estou eu aqui de novo, porque agora eu vou mostrar pra vocês as últimas compras que eu fiz pra minha filha. A roupa é a mesma do último vídeo, porque eu tô gravando o mesmo dia, porque senão não sai o negócio. Mas vocês não tão ligando pra isso não, né? Então, vamos lá. Olha só. Eu fui no Walmart esses dias, que eu tava fazendo uma compra pra uma cliente, e eu achei roupas por 5 dólares. Olha isso. Essas roupas do Walmart por 5 dólares. Eu falei, gente, não dá pra deixar passar. E eu acabei comprando essas coisas, então, pra minha filha. Olha, é 4,48 na verdade. É um bórezinho super fofo agora pro verão. É da marca Garinimals. Aqui, olha, esse. Comprei este daqui também. Olha que bonitinho, gente. Que coisa mais linda. E eu comprei esta sainha pra ela. E se você quiser fazer esse tipo de compra, que você tá aí no Brasil, se você quiser fazer esse tipo de compra, você pode contratar o meu serviço de personal shopper, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, tem todas as informações de como funciona, como você faz pra me acessar, pra você me contratar. Vou deixar aqui embaixo pra você. Pode me contratar, que vai ser um prazer comprar as coisinhas pra você, tá bom? Aí, no domingo, que vai chegar, estamos planejando ir na piscina. Levar a Rebeca na piscina. Olha isso aqui, gente. Olha o que eu comprei pra Rebeca. Que coisa mais fofa, não é? Olha aqui. É R$13,99 o preço dessa roupinha na Target. Aí eu comprei fralda. Aliás, eu queria muito falar sobre isso, tá? Fraldas de piscina. Eu quero que você que tá me assistindo aqui, chegou de paraquedas. Primeiro, se inscreve no canal pra você não me perder mais, que eu não quero perder você, tá? Deixa o seu like pra você saber que você gosta dos meus vídeos. Pra eu saber que você gosta dos meus vídeos, né? Porque se você deixa o like, é porque você gosta. Porque eu quero que você me dê a sua opinião, vale pra mim, muito. Eu quero saber se você já usou esse tipo de fralda. Me deixa aqui nos comentários o que você achou. Se funciona mesmo, olha. Essa daqui é da marca Huggy. Mas tinha da Pampers também. Como eu não tô tendo uma experiência muito boa com as fraldas da Pampers, eu resolvi comprar essa daqui, tá? E eu comprei isso daqui também, que é tipo uma fraldinha. Você só coloca isso, é uma fraldinha de piscina, tá? Custou R$10. Eu comprei essa fraldinha, você põe a fraldinha e a criança não precisa de mais nada. Ela usa isso daqui na piscina. Eu vou testar no domingo pra ver se funciona, mas eu quero ouvir de vocês a respeito dessas experiências aqui. Queria que vocês me dissessem a experiência de vocês aqui embaixo, tá? Nos comentários. Eu vou experimentar isso aqui na minha filha. Pra ver se vai servir. Acho que vai ficar muito fofinho, né? A gente tem uma boia também que a gente vai usar e eu vou contar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo filmar pra depois mostrar pra vocês, então, essas coisinhas que eu comprei, tá? Gente, vídeo rápido, curto, pra mostrar as compinhas, porque eu sei que vocês gostam quando assim é coisa rápida. Não esquece de deixar o seu comentário aqui pra me contar o que vocês acharam, ó. Qual a opinião de vocês em relação a essa fralda, tá bom? Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo pra mim. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Se vocês gostam de vídeo rapidinho assim, ó, pode deixar aqui também um like pra mim ou nos comentários pra me dizer se eu tô fora de forma fazendo vídeo. Tô fora de forma pra fazer vídeo. Então, se tem alguma coisa que vocês querem que eu mude, deixa aqui nos comentários também. Tudo vocês deixam aqui nos comentários pra mim, tá? A gente se vê em breve, no próximo vídeo espero eu, tá bom? Um beijo. Se eu não aparecer por aqui, eu tô lá no Instagram. Vai lá me visitar também. Tchau!